Encerrando o ano em grande estilo 15 de dezembro é a data O local é o centro conviver da melhor idade Realização Everton Almada e formandos de administração O show é o mais pedido Luca, Luca e Mateus Assim fica foda, me segue, me curte, namora Isso não é legal Sábado, dia 15 de dezembro às 22 horas Em sete quedas Sabe quando seu carro não pega Quando o ponteiro acaba com a festa Sabe quando a cerveja chocou É desse jeito que eu tô Luca e Mateus Como é que ela explica esse rolê Mas o pai dela quer saber Por que joga a mãozinha Em sete quedas E agora ela não sai mais lá de casa Tá toda intimada, querendo ouvir Mais DJ Tenere Pontos de vendas Supermercado Bom Preço Água Boa Bebidas Casa San Rafael Autoposto Sete Quedas Veterinária Lapacho Camarotes e informações 679-9652-8406 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau